O melhor programa esportivo da internet tá começando pra você agora, pelada FC, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. É isso, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando essa dancinha do Fabrício. Foi ridícula. É isso. Fabrício Lima, seja bem-vindo. Tudo bem mais uma vez? Ridículo, mas estamos aqui juntos mais uma vez. É, ridículo. Tudo bem? Segundo a minha mãe, eu tenho um ginga, né? Uma lemolência. Uma lemolência. Que baparão. Tomara que essa lemolência não me derrube dessa cadeira. Não, acho que não. Mas estamos juntos mais uma vez pelo, sei lá, dois SPB. Sim, o Tio Play, olha lá. Substituindo o Ryan Guimarães, né? Sim, olha lá, do Tio Play, olha lá. Tio Play. Olha ela, você lá. Lindo. Põe o dedo aí, ó. Sua mão esquerda aí, ó. Põe a minha mão esquerdinha? Olha lá, faz assim, ó. Não, a outra. Opa, é a outra, né? Vai pra lá. Ah, é Tio Play, olha lá. Coisa linda, senhoras e senhores. O Brasil tá aí. O que que é isso? Tá começando e olha, hoje tem final mundial, senhoras e senhores. Hoje tem... Eu tenho dois, hein? Hoje tem uma polêmica, hein? Quem vai levar o título de melhor jogador do mundo temporada 2017-2018? Quem leva o título de melhor jogador do mundo hoje? Tem Mohamed Salah, tem Modric, tem Cristiano Ronaldo. Nós vamos chegar lá nesse pra falar sobre isso. E aí? Responde pra gente, você que tá na nossa internet, você que tá nos assistindo, você que tá dando o seu olá. Vai lá, responde pra gente. Quem leva hoje? O Cristiano Ronaldo, que tá na Juventus agora, que jogou pelo Real Madrid, que fez uma baita temporada lá. Não foi bem na Copa, mas o time dele, a seleção dele não ajuda. Modric, que colocou a sua seleção nas costas, na Cacunda e chegou até a final da Copa do Mundo. Ou Mohamed Salah, por tudo que ele fez no Liverpool. Claro que ele não ia muito longe com aquele time horroroso, com aquela seleção horrorosa que ele joga, que é o Egito. Mas, né, o Salah foi fenomenal na temporada. Então, quer dizer, são três grandes monstros jogadores que vão ser aí premiados hoje. Acredito eu que o francesinho que joga com o Neymar, o Mbappé, vai ganhar como o melhor jogador revelação. Minha opinião é ele. E daqui a pouco ele vai entrar como tá entre os três. Enfim. Não vai demorar. Acho que nos futuros anos à frente aí pode durar entre os melhores. Mas vamos falar disso. Então a gente quer que você que tá aí na internet responde pra gente. quem vai levar o título de campeão, de melhor jogador do mundo hoje na FIFA, lá na Suíça. Lá deve estar uns quatro graus abaixo de zero. Lá tá gostoso, né? Bem diferente daqui. Aqui tá o demônio. Aqui tá o satanás. Aqui tá o inferno, mano. A sensação térmica de abraçar o sol. É, a sensação térmica é abraçar o nutridente do demônio. Tão quente que tá o negócio. Jesus. Agora, pegando fogo mesmo, é o campeonato brasileiro. Cara, quem vai levar o campeonato brasileiro, hein? Que loucura que tá esse campeonato brasileiro. Pra você ter uma ideia, pra onde a gente vai começar a falar de campeonato brasileiro, gente? O São Paulo é líder, né? Pelo tropeço dos seus seguidores ali no G6. Mas assim, São Paulo 51, Palmeiras e Internacional de Porto Alegre 50 pontos. O Palmeiras já passou o Inter pelos saldos de gols. Flamengo, 48 pontos. Tá a 3 pontos do São Paulo. Olha que o Flamengo oscilou bastante, hein? Exatamente. Quem tá a 4 pontos do São Paulo é o Grêmio, 47. Então, quer dizer, do São Paulo ao Grêmio, todo mundo é favorito, Fabrício Lima. Tá difícil, hein, cara? Olha, muito São Paulino fez festa já comemorando o título. Ainda restavam muitas rodadas. Enfim, a disputa estava polarizada entre dois clubes. A princípio era o Flamengo e São Paulo. Depois o Inter tomou a frente. E nessas últimas rodadas, quem vem numa crescente surpreendente foi o Palmeiras. Com a chegada do Filipão, né? Que ajeitou aquela zaga ali. Colocou um zagueiro ali muito bom de seleção paraguaia, que é o Gomes. Junto com o Luan ali. É um dos pontos fortes do Palmeiras que vem nessa crescente. Não tomou os gols. Fez os gols necessários pra poder crescer. E o Flamengo agora que deu uma ressurgida também, né, Mário? Jogando bem, né? E fez um belo jogo ontem. Bom, vamos começar falando de sábado. E tem um Grêmio comendo pelas beiradinhas. Exatamente. Fazendo uma campanha regular, né? E quem faz campanha regular em Campeonato Brasileiro acaba chegando bem longe. Isso é interessante. A campanha de Campeonato Brasileiro, que é muito longa, são 38 rodadas. Então, assim, elenco. Você precisa ter um bom elenco. Você precisa ter qualidade pra jogar fora, né? Pra você não perder tantos pontos fora. Você ser um visitante indesejado, né? Pra você conseguir chegar longe. E ser muito bom dentro de casa. E o Grêmio faz a lição de casa muito bem. E quando sai, dá muito trabalho pra com quem joga. Então, assim, o Grêmio tem sido muito regular. O problema é que em algumas rodadas importantes e cruciais, o Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro por causa da Libertadores. Claro que isso é uma coisa corriqueira no futebol brasileiro. Diferentemente da Europa e tal. Mas o Grêmio corre muito, muito pra fora. E se engrenar, vai, hein? O Grêmio, se não tivesse as competições paralelas, acredito que estaria entre os primeiros ali, encabeçando a chave dos primeiros colocados. E tem também, é importante também ter esse elenco qualificado. Não é só um elenco numeroso, mas um elenco qualificado. Porque existem as competições paralelas ao brasileiro, né? E são muitos jogos. Sim. E tem uma outra coisa desse Campeonato Brasileiro, que é interessante, que eu tô vendo, por exemplo, no Vejo o Inter. O Inter que jogou sem quatro titulares ontem. Mas eu acho que o fôlego do Inter tá acabando. Entendeu? É um time titular, né? É, o fôlego do Inter... Peça de reposição não tem muito. Mas eu acho que o fôlego do Inter meio que tá... Tá meio que chegando num limite, assim. Tem que chamar o Marco Turrino. Por ontem. Tem que chamar o Marco Turrino pra treinar os meninos lá. Chamar o Marco Turrino pra treinar a rapaziada lá. Pra os caras ficarem com o abacate em dia, né? Boa. Vamos falar então do jogo de sábado. São Paulo empatou em 1x1 com a América Mineira em casa. Tropeçou, perdeu dois pontos. Tem gente que é pé frio mesmo, né? É. Teve gente de Arassatuba que foi visitar lá no Morumbi lá e se lá... É. Raí, um abraço pra você, meu filho. Um abraço pra você. Você tá um temendo pé frio, viu? É, o amigo nosso foi assistir o jogo do São Paulo lá. Empatou o Zé Ruela. Vai mais. Vai mais, vai mais, vai mais, viu? Mas enfim. O São Paulo no Morumbi não foi competente igual tem sido nos últimos jogos. Aliás, o time do São Paulo tem falhado muito nos últimos três jogos, né? Tem dado brecha pros adversários. Não foi bem já contra o Bahia, né? Não foi bem depois no jogo anterior a esse do jogo contra o América Mineira e deu brecha pro América, né? Parece que sentiu o calor o São Paulo, né? O calor mesmo, não o calor de apertar, o calor humano. Sentiu um pouco, né? E tem o calor também do excesso de partidas também, né, Mário? Eu acredito que o São Paulo tem um time titular muito forte. É um time muito, muito coeso, né? Tem ali no meio de campo a versatilidade do Everton, que é o cara que ele, em velocidade, ele quebra as linhas de marcação, né? Tem um jogo mais lento, mais cadenciado do Nenê, que é habilidoso e às vezes num toque ele resolve a genialidade do Nenê, né? E tem os momentos de brilho daquele sul-americano que veio, o Rojas. O Rojas. O Rojas, isso, esse aí. E o Diego Souza vem brilhando na frente, marcando alguns gols, né? E o São Paulo vem caindo de produção nesses últimos jogos, o que tem preocupado bastante a torcida. A defesa, que é um ponto forte, falhou no gol do América. Não sei, é aquela desajustada. Então, tem gente que tá culpando o Cidão porque eles põem uma bola pro meio da área, mas foi um lance muito rápido que não dá tempo, né? Ele teve só a reação do reflexo, né? Mas acredito que não foi falha do Cidão, não. Foi uma falha conjunta da defesa ali. É, foi uma perdida de bola lá no meio que aconteceu o gol do América Mineiro. Bom, enfim, o São Paulo tropeçou e ficou na torcida pros times que estão atrás deles e eles vão pontuar. Tem a gozação de todo mundo, né? Que o São Paulo indo e a torcer pro Corinthians no domingo, né? Pro Corinthians ganhar do Inter pra dar uma distância. Mas esqueceram do Palmeiras, né? Tem que avisar o Palmeiras também, né? Verdade. Tem que ajeitar o Palmeiras. Bom, então tá aí. São Paulo 1, América Mineiro 1 no sábado, no domingo de manhã, no jogo Macarronada, 11 horas da manhã. O Grêmio não deu chance pro Ceará. Meteu três, mas foi um jogo difícil. O Ceará, o Lisca doido, apertando, como a gente fala na gíria, apertou o rim, colocou, teve alguns momentos que colocou o time do Grêmio nas cordas. Olha o susto aí, olha o susto aí. Esse aí foi o primeiro gol. Olha o susto. Um gol estranho, né? Bateu na coxa, barriga do atacante do Ceará. Aí teve o gol de empate do Grêmio, né? O Jeromel subiu lá no... Que zagueira, hein? Que zagueira. Subiu lá no quinto andar, fez um golaço, o Jeromel. Mas assim, o Grêmio teve dificuldade pra vencer o Ceará. O Ceará vem em uma crescente. O Lisca vem dando uma sobrevida pro Ceará. O Ceará vai lutar pra não cair até a última rodada. Vai dar trabalho pros times lá de cima. Quem enfrentar o Ceará tem uma batata quente na mão. Porque o time do Ceará é muito difícil de... Olha lá. O Jeromel... Volta só, não tem como voltar. Só um pouquinho, Douglas. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse aí, esse lance aí. O Sidão errou igual o Grêmio errou aí, ó. Isso. Não é? Isso. Mas eu acho que o lance do Sidão foi um pouco mais próximo, né? Mais próximo, né? Muito em cima. Mas o Grêmio também rebateu pra dentro. E é rara essa folha. É rara essa folha do Grêmio, hein? Exatamente. Bom, enfim. Grêmio. Renato Gaúcho tem o time na mão. Tem jogadores trabalhando. Aliás, uma curiosidade. Acho que foram os três gols do Grêmio de cabeça, né? Os três. Os três gols do Grêmio, se não falo a memória, foi de cabeça. Mas enfim, o Grêmio... Então, o caminho pra vencer o Ceará, gente, é bola aérea. Bola aérea, é. Mas assim, dificuldade, hein, Fabrício, o Grêmio? Quem diria? Quem diria que o Ceará do Lisca doido, que de doido não tem nada, né? Iria complicar a vida do Grêmio dentro de Porto Alegre. Qual gol do Luan? Olha que golaço. Cara, eu adoro ver gol de falta. A gente tá carente de batedor de falta. Olha que pancada. O último grande batedor de falta, eu acho que um dos tops do mundo que estava aqui no futebol brasileiro, tá no pobre futebol árabe. Pobre não, pobre em técnica, mas em dinheiro sobra, né? O Otero. É. Não. Fenomenal o Otero. Pega, olha o tapa. Esse é o tapa, né? Esse aí é o gol clássico de falta. Passou por cima da barreira. O terceiro homem lá, já era, filho. Já era. Golaço do Luan. Meu Deus. Então tá aí, Grêmio, numa dificuldade danada, ganhou do Ceará. Lá no Paraná, no clássico paranaense, apesar de eu achar que o Paraná foi fisgado lá, não deram um pênalti no comecinho do jogo, poderia ter mudado a história do jogo, mas o Paraná ontem, aliás, o Atlético quiser pode colocar já, o Atlético Paranaense ontem colocou uma pá de cal no Paraná Clube ontem, né? 3x0 com sobras. Paraná está a 5 rodadas com 16 pontos, está a 8 pontos do esporte, que é o penúltimo colocado, e a gente está indo para a 27ª rodada no final de semana, faltam 11 rodadas para acabar o campeonato brasileiro, e pela forma como os times vêm pontuando, quem está lá embaixo também está pontuando, assim como quem está lá em cima, a diferença entre o time que é o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Ceará com 27, para o primeiro que está fora do G6, que é o Cruzeiro, adição de só de 10 pontos, 10 pontos separam o primeiro da zona do rebaixamento para o primeiro antes da zona da Libertadores. Então, assim, o Paraná, na minha opinião, ontem foi rebaixado ontem. Verdade, Mari. Detalhe, é importante também os times que jogam fora também pontuar, pelo menos um ponto tem que fazer fora de casa. Certeza. Complicar a vida do seu adversário dentro de casa e pontuar fora, porque a distância entre o céu e o inferno ali é 10 pontos, né? Exatamente. Então, tá aí, ó, passeou em campo o time do Atlético Paranaense, o time do Atlético Paranaense passeou ontem, fez o que quis. Lateral, Jonatas, interessante esse do Atlético. O Pablo, que vem marcando alguns gols também, presença de centroavante. Bom jogador, o Marcelo Cirino voltou a fazer gol ontem. Enfim, ontem o Paraná tomou a última pá de cal para a Série B. Amanhã, ano que vem... Tchau, Paraná. Ali verdadeiro. Até a próxima, Paraná. Então, foi um prazer conhecê-lo mais uma vez. Sua torcida é bem animada, viu? Vai ser bastante... Mas o time é ruim. É, mas o seu time é ruim. Vai ter que torcer bastante na Série B. Exatamente. Tem gente na nossa... No nosso bate-papo aí? Então, vai lá, põe aí, rapaziada. A gente continua já, já. O Oswaldo Aparecido. Fala, meus amigos, segue o líder por enquanto. Tá com medo, ó. Tá com medo. Tá com medo, tá com medo. Oswaldo, por enquanto, meu filho. Segue, meu. Por enquanto. Logo, logo. Por enquanto, William. William, Furacão das Américas, Atlético Paranaense. É isso aí, William. Jogando muito. Aliás, Atlético Paranaense que já colou em Corinthians e Cruzeiro, né? Tá com 33 pontos ali. O Fernando Pérez. O Corinthians está desse jeito porque vendeu jogadores bons. É, o Corinthians está desse jeito porque vendeu jogadores bons. Isso mesmo, Fernando. O Corinthians desmontou, né? De Júlio pra cá. É outro time. É outro Corinthians. Depois nós vamos falar já, já nós vamos falar deles, certo? Bom, você pode continuar aí, pode comentar sobre o programa, pode falar, responder a nossa enquete. Quem leva o título de melhor jogador do mundo hoje, daqui a pouco, três e meia, quatro horas. É isso, o diretor? O quê? É três ou quatro horas da tarde o jogo. Ah, é, que legal, hein? O diretor veja o horário do... Estou respondendo o William. Ah, é? Meu diretor veja o horário. Nós temos direção aqui. Meu diretor veja, por favor, o horário da entrega do prêmio da FIFA, por favor, pra gente falar. Estou precisando de horário da FIFA. Boa. É isso, senhores. A gente teve também no Maracanã o Flamengo, que ganhou do Atlético Mineiro, um jogo dificílimo pro Flamengo. Jogaço. Eu assisti boa parte desse jogo, foi um jogo espetacular. Três e meia da tarde, hein? Três e meia o jogo, a gente vai saber quem é o melhor jogador do mundo. Às quinze horas e trinta minutos. O William Arão fez esse golaço aí, ó. Tapa, hein? E, ó, comecinho do jogo, tá? Flamengo, nos primeiros de cinco minutos, já tava um a zero. Mas, assim, foi numa falha, numa falha... Na verdade, não foi nenhuma falha, foi uma jogada bem trabalhada aí do time do Flamengo. Mas, assim, o Flamengo penou, porque o Atlético Mineiro deu um aperto monstruoso no Flamengo. O Flamengo se segurou como pôde. Falou no Paquetá. Mas o Flamengo, do meio pra frente, é muito bom, né? O Paquetá ontem jogou muito. Joga muito esse moleque. Mas não me anima muito, não, que essa coisa de bondade do Flamengo, que o Flamengo melhorou. Porque quarta-feira é nóis, né? É lá na favela, lá no Santiago Bernaleste, né? Ah, é? Vai ter jogo lá, é verdade. É, na zona lost de Itaquera. Então, assim, o Flamengo ontem foi bem, mas... Tomara que o Flamengo vá mal. É, mas, olha lá, Mengão também jogou bem. Jogou, Maria Cristiana. Jogou mesmo. Ontem, o Flamengo fez o que tem que ser feito na cartilha, né? Jogou variando os lados do campo. Deu mais correria pro jogo. E não pegou o adversário Zemané, né? Exatamente. Só que o Atlético também apertou, né? O Leonardo Silva fez o gol. Fez o gol de escanteio. De cabeça. Fez o gol de cabeça também. O Arão fez o gol, o Leonardo Silva. O Leonardo Silva foi lá e fez... Acho que tem até o gol aí do Leonardo Silva, não tem? Não tem. Então, vamos ver se depois a gente acha o gol do Leonardo Silva. Mas cruzou e ele fez o gol, né? No primeiro pau. O Atlético Mineiro. Mas aí, depois, dificultou. O próprio Leonardo Silva, depois, no segundo tempo, meteu uma bola de curva na grande área e quase fez. O Hever, o último lance do jogo, o Hever tirou uma bola que estava na direção do gol. A bola bateu no travessão e o árbitro acabou o jogo. Mas, assim, foi um jogo interessante de tomar lá da cá. Isso que foi legal de Flamengo. Isso que foi legal. E, assim, foi interessante também o confronto do Hever com o Atlético Mineiro. O Hever tem uma história no Atlético Mineiro. E jogou bem. Rapaz, me deu uma sede agora. Vamos tomar uma aquavita aqui? Ah, eu tô com sede. Vamos tomar uma aquavita aqui. É água mais levinha. Sim, é a do beija-flor. Por isso que ela é levinha. Aqui, gente, ó. Quando você... Agora, nesse calorão, nessa primavera que a gente tem, aquavita, tá certo? Não deixa de comprar na hora que você vai fazer o seu exercício físico, na hora que você vai no supermercado. Sempre é bom ter aqui, ó, aquavita, viu? Vamos tomar uma aí? Vamos. Tchim, tchim. Saúde. Boa. Dias melhores para o Corinthians. Essa aqui, de o quê? Dias melhores para o Corinthians. Você pode catar, bicho. Não, eu sou corintiano, sou parcial mesmo aqui. É nóis aqui. Ridículo. Dei favela esquerda. Se o diretor achar ruim, saúde. O diretor, o diretor, ele tá achando que era água benta. Bom, já que falou de Corinthians, vamos pro Corinthians. Vamos beijar o Corinthians. Corinthians ontem, um a um com o Inter. Lance rápido. Cara, aquele gol do Damião ontem. Olha lá, o gol do Douglas. Aleluia. Esse jogou bola, graças a Deus. O gol do Damião, gente, na boa. Já aconteceu milhares daquilo. Já aconteceu com o Corinthians, já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu com o São Paulo, já aconteceu com o Grêmio, já aconteceu com o Atlético Mineiro, com o Flamengo. Gente, é um lance muito rápido. Só que o Bandeira tá ali pra levantar o instrumento dele, né? E ele não levantou. Errou a arbitragem. Mas, como não tá pagando nem as marmitas, como que vai pagar a arbitragem? Os caras tão falando na internet. Ah, o Corinthians, né? Mas enfim. Não pode falar, né? Esse horário tem criança assistindo. Tem, tem criança assistindo. Mas sinta-se abraçado por mim nesse momento. Amigo, você que não gosta do Corinthians. Mas enfim. Continuando. O time do Inter foi um jogo muito de meio de campo. O Corinthians errou, passe demais da conta. O lateral esquerdo do Corinthians é muito ruim. É muito ruim, meu Deus do céu. O Pedrinho, quando entrou, mudou o jeito do Corinthians jogar. O Fagner, cada vez mais seguro ali. Os dois zagueiros do Corinthians, muito bem, obrigado. Enfim, o Corinthians tá se acertando. Parece que o Jair fez bem essa semana do Jair trabalhar. Mas é muito pouco pra que vem agora o jogo da volta com o Flamengo. Vai lá, Fabrício. Olha, eu senti muita falta de uma referência na frente. O Corinthians teve uma boa posse de bola, uma boa movimentação. Mas faltou finalizar um pouco mais. Eu acho que se tivesse um ponto de referência ali na frente, acredito que o Corinthians faria mais finalizações. Mas enfim. Eu gostei muito da movimentação do Corinthians. O Douglas, aleluia, graças a Deus. Jogou bem. Verticalizou. Não ocupou espaço do Gabriel. Acho que o Gabriel falou assim pra ele, filho, ô, sai daqui. Esse espaço aqui é meu, o cachorro louco cuida. Verticaliza lá na frente, encosta lá no Jadson, faz ele jogar. E o Matheus Vital que começou a flutuar pelos dois lados, confundindo a marcação. Eu acho que esse foi um dos pontos interessantes do Corinthians. Eu achei o Cleisso abaixo. Cleisso abaixo ainda. Olha, eu acho que o Pedrinho tá pedindo passagem. Ou o próprio Romero invertendo de posição, né? Ou colocando o Pedrinho também. Ou colocando outro jogador de velocidade. Eu apostaria no Sérgio Dias, que dizem que esse paraguaio é muito bom. Já ia promover a estreia desse jogador pra ver como que ele tá. Mas assim... O Arauz entrou bem também. O Arauz jogou muito bem. Quer dizer, é um Corinthians que tá começando a pegar uma cara de Jair Ventura. O que ainda me deixa um pouquinho desanimado ainda é a questão do Danilo Avelar, né? Quando o Danilo Avelar avança, eu começo a fazer noveno em casa. Porque, Jesus, se ele perder a bola, é bola nas costas. Então o Corinthians... Erra muito o passe. Erra muito o passe. Erra bastante o passe. Danilo Avelar... Não dá, velho. Não dá mais. Então tá aí. Corinthians 1, Inter 1. Ajudou o Corinthians com esse ponto. O São Paulo a ficar líder ainda. E ajudou também o Palmeiras, que colou literalmente no Inter. Tem o mesmo número de pontos. E ontem, lá no Recife, ganhou de 1x0 do esporte. Mas antes de eu ver aqui, o Fernando Pérez. Tem um certo candidato à presidência da República aí, que prometeu sendo eleito, vai trazer o título mundial do Palmeiras. Bom... Eu não sei quem... Você sabe quem é? Você sabe ou não? Pergunta pra ele. Ah, mano. Ô, Fernando. Vai te catar, bicho. Eu não sei quem que é, não, velho. Você não me coloca nesses bolos, não, velho. Me coloca em rascada, não. É, Deus. Ninguém... Você é louco. Vou lá pro Recife, vai. Palmeiras, 1x0 em cima do esporte. Esporte também, hein? Ladeira abaixo, hein, bicho? Mas engrossou o caldo pro Parmeirinha. Ah, engrossou, porque precisava fazer o resultado. O Palmeiras teve dificuldade lá pra ganhar dos caras. Olha lá. Gol na sobra. Foi o famoso gol chorado, né? Gol chorado. Do bigode. E o Magrão foi buscar, né? É, Magrão. O Magrão que é o... 167 anos de idade. Isso, parente, né? Mais próximo aí do nosso querido... É... O Paulo Baier, né? Deve ser. Mortal. Highlander. Só decapitando a cabeça. Jogaram o clássico com os dinossauros. É. Mas enfim, o Palmeiras, pela insistência, até mereceu vencer. Verdade. E acho que o lance mais engraçado do jogo foi o Deverson, né? Gê do céu, hein? Ele é fraquinho demais. É que eu não peguei, eu não separei o lance, mas mano... Ele é engraçado, né? Cara... Só falta jogar futebol. O Arthur chegou, não, 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 já tô bom aqui. Mano do céu. Ele é engraçadíssimo, né? Só falta jogar bola. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Desculpa, eu vou ser palmeirense. O time do Palmeiras ontem, dificuldade muito grande pra ganhar do esporte, mas fez o que tinha que fazer. O esporte tá lá na zona de rebaixamento, o time que quer ganhar campeonato tem que ganhar desses times. Quem tá na zona de rebaixamento tá aí pra isso, pra tomar porrada de quem quer ganhar campeonato. Na minha opinião, o Willian Bigode é titular desse time absoluto. Absoluto. Né? Tem que parar de fazer teste aí, não. O cara é absoluto. Mas assim, o Deverson. O que eu acho do Deverson é o seguinte. Primeiro que ele é um QI do Kuka, né? Quem indicou foi o Kuka. Acho eu que depois da passagem do Deverson pelo futebol, pelo Palmeiras, pra mim é ladeira abaixo. Ele vai jogar em Botafogo, Vitória, Curitiba, o nível... O Elton Paulista. Não, nada a ver... É o Elton Paulista. Não, de boa. Assim, não é desmoralizando. Eu tô falando de grandes clubes brasileiros, mas assim, o nível do Deverson é pra Curitiba, é pra esporte. O Leite. Verdade. Sabe, assim, Chapecoense, sabe? Igual o Michael Leite também? É, tipo o Michael Leite, isso. O Michael Leite. É, sabe? Não acho o Deverson essa coisa toda assim, não. O Zéias, né? É, pior que o Zéias. O Deverson consegue ser pior que o Zéias. Pelo menos o Zéias, ele ficava ali, metia a gol, tal. Ele não ficava fazendo aquelas papagaiadas que ele faz, né? O Zéias fazia uns golzinhos, cara. Pra quem acompanha o futebol nos anos 90, ele é um bom centroavante. Não, mas o Deverson... É que, assim, pro Zéias tinha um evaírito que fazia uma sombra enorme pra ele, né, cara? É que essa geração que acompanha... É, mas essa geração que acompanha o futebol agora não sabe de jogadores folclóricos que a gente teve no futebol brasileiro. A gente teve o Zéias, a gente teve Cláudio Adão, Viola... A Taliba. A Taliba. A gente teve Paulo Nunes. Jogadores folclóricos que tinham certas características engraçadíssimas. O Edmundo, como é de carreira. Dada Maravilha. Dada Maravilha foi o primeiro jogador folclórico do futebol brasileiro. Biru Biru. Então, assim, o Deverson, o Deverson, ele se encaixa nesse tipo de jogador, entendeu? Folclórico. Tipo assim, ele é a Gretchen do futuro. É, é isso. E pra esse tipo de jogador eu apresento o Dama, o zagueiro escolhido. Veja lances de Dama. Ele devia ter... É que o UFC não existia nessa época. Mas, enfim. O Dama, cada enxadado, uma minhoca. É que lá era. Bom, o Sport perdeu de 1x0, continua na zona do rebaixamento, é o penúltimo com 24 pontos. Eu acho que vai também, viu, Mário? Também acho que vai, viu? Vai. Não vai ter mais jeito, não. Vai ter um frevo na Série B. Vai, também acho. E o Vitória ontem, que tomou de 4 do Botafogo, 7 gols ontem lá. 4x3. O jogo é interessante, viu? O jogo é movimentado. E o Botafogo querendo fugir das ondas do rebaixamento. Isso é interessante. O Botafogo foge, mas o Vitória não. É, né? Vitória não. Vitória vai ficar lutando ali, né? Vitória vai cair. Bom, hoje a gente tem Chape Fluminense. Eu vou de Flú. Flú. Vasco e Bahia. Eu vou de Bahia. Bahia. Classificação, líder São Paulo 51, Palmeiras e Inter 50, Flamengo 48, Grêmio 47. E o Atlético Mineiro, que é o sexto colocado, começa a olhar pra trás e ver o Cruzeiro com 37, que ganhou ontem do Santos. 2x1, numa dificuldade também lascada. O Cruzeiro ontem também, né? Apanhou, demorou pra pegar no breu ali, mas teve dificuldades, né? Mais uma vez o Gabriel Barbosa, que vocês insistem em falar em Gabigol, fez o gol ontem. Marcou um gol. Porém, eu gosto muito desse Cruzeiro do Mano Menezes. Eu acho que depois que passar essa tempestade de Libertadores, se vai passar ou não, com essa polêmica toda, eu acho que aí o Cruzeiro consegue firmar um pouquinho mais os pés no Campeonato Brasileiro e consegue galgar ali entre os seis. Também acho. Então, Atlético Mineiro, se cuida que o Cruzeirão tá chegando. Não é não? Tem Flamenguista. Tem Flamenguista aí? Põe na tela, molecada. Tem Flamenguista na tela. Vamos ver o que a galera tá falando aí do Flamengo. Vamos lá, põe aí Douglas Slice. Paquetar um monstro. Ele foi em campo ontem, foi um monstro, o Rafael. Rafael, monstro, velho. Monstro. É igual Palmeiras, né? Não joga muito, cara. É igual Palmeiras, contrator de bacia e quem resolve é a base. É, mas vamos falar um negócio. O Flamengo vai chorar sangue, porque esse moleque vai sair rapidinho do Flamengo. Eles estão deixando a gente sonhar. Vamos, Flamengo. É, o Flamengo tá três pontos do líder, cara. Se Palmeiras e Inter tropeçar. E outra, Palmeiras, São Paulo e Inter. Tem três semanas aí, ó, pra quem quer ser campeão, ganhar jogo. Tem São Paulo e Palmeiras. Verdade. Daqui uma semana ou duas? Duas. E duas semanas tem São Paulo e Palmeiras. Daqui uma semana ou duas também tem Inter e São Paulo. Então assim, tem o Grêmio, Palmeiras. Então assim, se quer ganhar o campeonato, vai ter que ganhar esses jogos aí. Flamengo, vai Flamengo, esquece a Copa do Brasil. Deixa pra nós. Boa, é isso. Bom, hoje tem a eleição do melhor jogador da temporada. CR7, pode pôr lá. Tem CR7, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Modric. Esses três aí podem ganhar a The Best, que agora é o novo nome do troféu da FIFA, né? É o troféu... Então, troféu da The Best. Sim, sim. Eu acho que é dele de novo. Eu também acho. Acho que ele vai levar a sexta seguida. Pra não falar a certeza. Não, é a sexta. Eu acho que ele leva. 99,99%... Então, mas eu... Então, mas assim... Fazer Modric. Por tudo que aconteceu... Vamos lá. Vamos lá, eleição. Dogão. Ronaldo. Modric. Diretor. Modric. Pra contrariar, Ronaldo. 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 Ó, o meu subconsciente fala pra falar Modric, mas a minha razão fala Cristiano Ronaldo. O Messi pediu pra galera. É. Fala ele na vida. Então, mas eu acho que dá Cristiano Ronaldo, viu, cara? Pela campanha que ele fez no Real Madrid. Pelo que ele ganhou. Mais uma Champions que ele ganhou. A forma como que ele ganhou junto com o time do Real Madrid. É claro que o Mohamed Salah é um cara diferenciado. O que ele fez no campeonato inglês com o Liverpool. É um negócio fora de série. O cara veio chutado da Roma. Chegou lá no Liverpool. Jogou o que ele tinha que jogar. Colocaram ele do jeito que ele gosta de jogar e ele arrebentou. Arrebentou, né? E aí chegou a Copa do Mundo, né? Aí o Cristiano Ronaldo, no primeiro jogo contra a Espanha, mete uma bola no zóio da coruja lá. Tem jeito, né, irmão? Tá bom. Fernando Pézio, Modrici, tá falando. E o Modrici, né, cara? Que colocou o time dele na Cacunda e levou até a final, né, cara? E os caras colocaram ele na Cacunda quando ele sentiu os pênaltis, né? Contra a Dinamarca. Foi espírito de equipe, assim, a Croácia. Loucura. Loucura. Vamos... Então, Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Modrici? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Depois nos cobrem. Olha, Copa do Brasil pra gente encerrar. Ah, Corinthians e Flamengo, quarta. Corinthians. Flamengo. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro e Palmeiras. Tem dois, né? No meio da semana já tem. É, Cruzeiro e Palmeiras, tá acabando. Você tem, se ganhar na Copa do Brasil... Não, Cavalo, fala agora. Se ganhar, vai ganhar os dois. Tá, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro. Também acho que dá Cruzeiro. Beijo nas crianças. Obrigado, Fabrício. Paz, Brasil. Tela 2, SBT Interior.